Bem pessoal, o diazepam vicia, como é que você vai usar ele e não ter riscos de ter um vício, ter uma dependência, ter alguma complicação mais importante do uso dele? Vamos lá, só pra vocês entenderem a lógica, né? Vira e mexa aqui no YouTube ou aqui no canal, e até na imprensa acontece muito isso, quando um tema é muito visto, é muito procurado, é muito perguntado, a gente acaba gerando mais conteúdo sobre ele. No caso de diazepam, o medo de todo mundo é ter dependência, é ter vício, sabe que o remédio tá de apreta, então todo remédio tá de apreta, ele necessariamente é um remédio que pode causar dependência ou tolerância, ou seja, você toma uma dose que ela não funciona depois de um tempo, você tem que aumentar a dose. E aí, obviamente, a pessoa fica com medo de tomar ele quando o médico passa, e acontece também com meus pacientes. Eu vou explicar pra vocês como eu explico também pros meus pacientes e por que a gente usa tanto, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nesse contexto, você tem que entender que o Brasil tem um problema sério, que é muita gente usando medicação, sem indicação e sem acompanhamento médico. Claro, dificuldade de acesso, uma série de coisas. Vocês se cansam de... Eu faço vídeo e às vezes vocês colocam assim, ah, julho, mas a gente não tem médico. Realmente, tem que ter alguém que te direcione, porque essa pessoa vai com certeza analisar. Primeiro, se esse é o seu problema, porque muitas causas de insônia, dificuldade pra dormir, tem outra etiologia, como, por exemplo, se transforma de ansiedade, às vezes o remédio é outro e não o diazepam. E às vezes a pessoa, por facilidade, por logística, até pela lógica, poxa, eu tô com dificuldade pra dormir, eu tomo remédio pra dormir. Mas não funciona tão assim, a gente tem que ir atrás da causa, né? E outro aspecto muito importante, né? Que o Brasil é um dos maiores consumidores de diazepam no mundo. É junto com os Estados Unidos. E aí, nesses contextos, a gente faz muito vídeo e fala muito pra vocês do risco do remédio. Então, assim, se o remédio é muito prescrito também, a não ser desse uso errado, ainda tem o uso certo que o médico prescreve. Nem eu prescrevo, né? Todo médico prescreve com frequência essa medicação, é porque ele é necessário. E aí, como é que você vai evitar o vício dela? Primeiro aspecto, né? Esse, tem acompanhamento médico, porque o médico vai analisar por quanto tempo você vai precisar. Segundo lugar, não ficar aumentando a dose. Porque se você começa a tomar a dose, ela faz um efeito maravilhoso. Depois do tempo, diminui um pouquinho a dose, o efeito. E não significa que você tem que aumentar a dose, às vezes o médico consegue controlar. Terceiro aspecto, não é um remédio que você vai sempre, eu tenho pacientes que fazem uso crônico, né? Mas a maioria vai ser temporário, enquanto se trata a causa. Melhora a higiene do sono, né? A outra coisa, você tem que entender que é um sintomático. Então, ele não resolve o seu problema. Você tem que ir atrás do causa do problema do insônia. É apnea do sono, é transtorno de ansiedade, é depressão, é higiene do sono. Quando você tá fazendo exercício, ou comendo mal antes de dormir, ou fica com a tela acesa muito forte, perde a hora de dormir, assiste filmes que te agitam. Então, tem muita coisa que pode causar. Se você fizer o acompanhamento médico, se você não ficar aumentando por conta da própria dose do remédio, se você entender que o ideal é que faça uso transitório, a não ser que o seu médico recomende diferente da medicação, dificilmente você vai ter um problema com diazepam. Por isso que quando meus pacientes têm medo e eu prescrivo, eu falo assim, você precisa, é temporário, vamos dar uma dose mais baixa, que eu acredito que vai resolver pra você, e qualquer dúvida, você volta aqui. Você percebe que é muito raro você ter algum problema mais sério de vício nesses contextos, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.